Hoje está sendo registrada uma queda em torno de 60% nos estoques de sangue dos tipos O positivo e O negativo, de 40% no tipo A negativo e 25% no tipo A positivo. E isso é motivo de uma grande preocupação da Fundação Emominas quanto ao risco de desabastecimento no Estado. A Fundação Emominas vem enfrentando uma baixa significativa dos estoques de sangue dos tipos O positivo, O negativo e A negativo principalmente. Por isso nós convocamos toda a população que esteja em boas condições de saúde, que preencha os requisitos básicos para a doação de sangue, que compareçam o quanto antes a unidade da Fundação Emominas mais próxima e realize a doação de sangue. Aqui na nossa região os trabalhos de coleta de sangue acontecem no Emominas de Poço de Caldas, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 11 e de quarta-feira em horário especial, das 16 às 20. As doações podem ser agendadas ou os doadores podem ir até a unidade. A doação de sangue pode ser agendada através do site www.emominas.mg.gov.br ou através do aplicativo MGEp Cidadão. É muito importante agendar a doação de sangue para que a gente possa atender com segurança, evitando aglomerações. Para doar sangue é preciso ter e estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos. Os jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável legal ou portando a autorização do mesmo. É importante pesar acima de 50 quilos. A vacinação contra a Covid-19 também impacta no comparecimento de doadores nas unidades, já que existe um período de inaptidão após cada dose. Esse prazo depende de qual laboratório é cada vacina. Se você tomou a vacina da Coronavac, é preciso aguardar por 48 horas após cada dose. Se você recebeu a vacina da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, é preciso aguardar por 7 dias após cada dose. Se você usa algum medicamento ou fez algum procedimento de saúde recente, consulte o site da Fundação Emominas antes de doar. Contamos com todos vocês para nos ajudar a reverter esse cenário o quanto antes. Doar sangue é salvar vidas. A vida não pode parar.